Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Joni Pepto. Eu sou o Joni e hoje vamos falar sobre o game que foi liberado esta semana para você gratuitamente para resgate permanente e eterno na Epic Games. E a bola da vez é o Alcyon 6, um joguinho de estratégia espacial e construção de bases que está sendo liberado aí para você. Bora conferir-lo. Então o Alcyon 6 é um game retrô de RPG, estratégia espacial com construção de bases, combate tático profundo, gerenciamento de tripulação e narrativa emergente. Alcyon 6 Light and Speed Edition é uma versão amplamente aprimorada do premiado RPG independente de estratégia Alcyon 6. Então algumas informações aí sobre o Alcyon 6. Ele foi editado e desenvolvido pela Massive Damage Inc. E foi lançado no dia 9 de setembro de 2016. Olhando um pouco para as especificações do game, a gente vê que é um jogo bem simples. Ele precisa aí de, no mínimo, um Windows XP, né? Pode ser rodado no Windows 10 também e tal, mas no mínimo um Windows XP. Um processador apenas de 2 GHz, 2 GB de memória RAM, 1 GB de armazenamento e uma placa de vídeo aí de 128 MB. Sendo recomendado aí 2 GB de memória RAM e 512 MB de VRAM na placa de vídeo, beleza? Como idiomas, temos apenas o inglês, não temos português nem outros. E não sei se existe alguma tradução não oficial aí. É um jogo indie, então pode ser que não ache, mas é um joguinho de estratégia aí de boa para jogar. Embora essa versão Lightning Speed tenha um aprimoramento em relação à versão base, ela ainda não é a versão completa, tá? Você ainda pode adquirir algumas DLCs pagas que estão aqui também na loja da Epic, complementos. Sendo a trilha sonora do jogo, R$10,49. É uma DLC aqui jogável R$6,49. E o livro de arte do Alcyon 6, com artes conceituais e pré-produção e etc. Por R$8,39. Antes que você fale que é uma grande besteira adquirir esse livro de arte da pré-produção e tal, isso aqui é uma forma aí de ajudar os desenvolvedores do jogo, né? O pessoal lança isso num valor até baixo relativamente, né? Para se você gostar do jogo e for fã da jogatina e gostar do trabalho do pessoal, dá uma ajuda extra aí para os desenvolvedores, pois afinal de contas é um estúdio indie. Vamos dar aquele confere no trailer do jogo. Trailer leva cerca de um minuto, bora lá. 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 Tô de bola, esse foi o trailer do jogo, então deu pra ver mais ou menos aí como que é o estilo da gameplay. Se você gosta de estratégia em turnos, gosta de gerenciamento de recursos e construção de bases, e ainda mais, melhor ainda, matemática espacial, esse game é pra você. E para obter o jogo, é só você clicar aqui neste Obter, que está bem aqui, nesta posição. O jogo na real custa R$ 27,99 e estará gratuito para resgate permanente e eterno na sua conta da Epic até o dia 18 de 2 de 2021, às 13 horas, ou 12 horas e 59 minutos. Temos Alcyon 6 aqui, Massive Damage, R$ 27,99, menos R$ 27,99, preço zerado, aquele zero a um que a gente gosta, você gasta zero. E é só clicar aqui, fazer pedido. Clicou, confirmar, muito obrigado, de nada, valeu Epic! E é só isso, o game já está na sua biblioteca Epic, de maneira gratuita, permanente e eterna. Lembrando que aqueles complementos que a gente mostrou no vídeo, são opcionais, totalmente opcionais, você não precisa adquirir nenhum deles para desfrutar dessa versão Light and Speed Edition do Alcyon 6. Para a semana que vem, a Epic prometeu dar Absolute Drift, na versão Zen Edition, e o RAID 2. E é claro que a gente vai falar desses dois jogos na semana que vem. Quero informar também que a Epic está com sua promoção de primavera, ela começou hoje, no dia 11, e vai até o dia 25 de fevereiro. Jogos com 10% a 75% de desconto, tem alguns títulos aí com promoção. Se você está afim de comprar algum jogo nesse período, quiser dar uma sapeada aqui na loja da Epic, quem sabe você ache mais barato do que nas outras plataformas. Mas, recomendo aí que você dê uma olhada por conta própria, beleza? Só lembrando a você que estão rolando promoções. E por hoje era isso que eu tinha para falar, espero que você tenha gostado, deixa aquele like para ajudar a gente. Se não é inscrito, se inscreva e ativa também o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos sobre os jogos grátis da Epic, e nem a nossa série do Detroit Become Uma, que a gente está fazendo de segunda a quinta, normalmente aí saindo os vídeos a partir das 14 horas. Se você sequer sabia que a gente estava fazendo uma série aqui no canal, e ainda mais num jogo de peso como o Detroit Become Uma, é só clicar no i aqui que vai aparecer deste lado, e a playlist com todos os episódios do Detroit Become Uma vai aparecer para você, beleza? Quero também informar que faço lives na plataforma roxa a Twitch, em twitch.tv.jonypepto, link na descrição deste vídeo, e também os links para os jogos grátis da Epic estão aqui na descrição também, bem como das nossas redes sociais. E é isso, quero desejar para você um bom fim de semana, que você fique com Deus, e até a próxima, tchau!